Raimundin.com Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo que tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher supera De mulher pra mulher supera Raimundin.com Oh moleque de Tocantinópolis Tocantins De mulher pra mulher supera De mulher pra mulher Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo que tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher supera De mulher pra mulher supera E ele não te quer E eu sobrevivim De mulher pra mulher supera E ele não te quer Do mulher pra mulher supera De mulher pra mulher superar